Na companhia do filho, o cafeicultor Luiz Braga Júnior trabalha na secagem do café no terreiro. Proprietário de um cafezal de 15 hectares em Carvalhópolis, pequeno município localizado no sul de Minas Gerais, a 400 quilômetros de Belo Horizonte, Luiz quer os filhos sempre por perto, para que no futuro eles continuem cultivando os cafezais da família que um dia já foram do seu pai. Na propriedade, chamado Sítio da Onça, as operações de colheita são semi-mecanizadas e o manejo de aplicação de defensivos e fertilizantes realizado por mão de obra contratada, o que leva o custo de produção a mais de 60% do que é pago hoje por uma saca de café, que atualmente no mercado chega a 300 reais. Mas o plano para as próximas safras é de pouco a pouco adequar toda a plantação para a mecanização total no manejo para os tratos culturais e também para a chegada das colhedoras automotrizes. Mas enquanto esse dia não chega, pelo menos os apanhadores contratados para realizar a colheita já estão utilizando as derrissadeiras manuais para agilizar o trabalho. Máquina que aumenta também o rendimento diário de colheita. Com a derrissadeira, aumentou o número de medidas que você faz por dia? Aumentou, né? Com certeza. Aumentou quanto? Se na mão aí você tira, por exemplo, você tira 9, na maca aí, conforme o café baixa, você tira até 20 balais. Dobrou a sua capacidade de colheita? É, drogou o melhor, né? E também o trabalho ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil. Você libera a rua manjeira, café, é isso aí. O plano, no sítio da onça, é que em pouco tempo somente a família seja responsável pelos trabalhos na lavoura. E para isso, outro passo importante já foi dado. Este ano, a família Braga, contemplados com o financiamento do programa Mais Alimentos, adquiriu um trator zero, um Massey Ferguson com 75 cavalos de potência da nova série MF-4200. O Luiz já está utilizando no trabalho de preparo do solo para o plantio de uma nova área de cultivo. O Luiz já está na segunda geração da sua família cultivando café e milho aqui no sul de Minas Gerais. E a intenção dele, claro, é que os filhos também continuem na atividade. Só que para isso, hoje, ele precisa ter mais rendimento na produção. E a solução foi mecanizar o manejo, né Luiz? E para isso, você comprou um trator novo. É isso que você quer para ter mais produtividade? É, a gente está tentando melhorar a produtividade com um mecanismo novo, nas máquinas novas, dar mais rendimento. Com essas novas tendências dos preços mais baixos, a gente ter uma produção com um pouco menor custo, né? Porque antes a gente pagava toda essa mecanização e agora a gente está tentando trabalhar e fazer esse trabalho nós mesmos. Luiz, então a intenção de ter um trator novo é você diminuir custo de produção para ter mais rendimento? É, hoje a gente tem que trabalhar em cima de um custo menor e também a fazer os serviços, a superpar e ter no tempo certo da lavoura, que a lavoura a gente tem que trabalhar no tempo dela, né? Então a gente tendo o trator aqui à disposição, um trator compatível com a lavoura, então a gente vai fazendo conforme a necessidade a gente já vai fazendo os tratos, né? Bom, o que você pode dizer na hora de escolher o produto? Quais são as características que te levaram a adquirir um Massey Ferguson mais novo? O Massey Ferguson já é por tradição. Na nossa família, a gente já, desde o 65X, a gente trabalha com Massey Ferguson. A nossa região é uma região onde o Massey Ferguson é predominante. Então, além das vantagens que a própria Massey nos dá, tem essa tradição do Massey Ferguson na nossa região, então tem maior acesso a concessionários, a peças e até mesmo a própria revenda desse trator numa possível troca daqui a um tempo, né? Você quer ver seus filhos cultivando a terra como você e como seu pai? Com certeza, hoje a gente já está aí inserindo eles para tomar gosto pela coisa, né? Para eles futuramente dar um segmento ao trabalho que a gente está tendo hoje. Porque a gente tem esse amor à terra, está trabalhando à terra, mas no futuro eles também ter garantido também a renda e o acesso à terra. Justamente para manter esses meninos na roça, hoje em dia os meninos não querem mais saber de inchado e foice, né? Então já tem um trator mais novo, já dando condições deles também ter uma perspectiva de renda, uma perspectiva melhor para manter eles na terra. Na cafeicultura do sul de Minas Gerais, a máquina já está trazendo mais renda aos produtores rurais. E para o futuro, esperança de dias ainda melhores para as novas gerações. E para o futuro, esperança de downloads aí positiva ver um novo 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 vejo mezışamente Nevaquinho.